Filma aí pra mim, segura aí, que esse sacana tá dormindo, eu vou fazer uma sacanagem com ele, ele vem dormir na obra, hein? Tem lugar de pinhar, de trabalhar, é lugar de... Olha, pô! Desgraça, pô! Desgraça, pô! Uma dama caiu aqui, pô! Virou aqui, ó! Virou aqui, ó! Virou, pô! Virou, pô! Vai dormir, vai dormir! Vai dormir! Não, foi mal! Vai dormir, pô! Parou, Deus?